Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje estamos aqui para decidir qual que vai ser o estilo do meu café e descobrir o resto da história da mulher lá, que a gente não sabe nada. Eu cumpri o que eu falei, tá bom, gente? Eu só jogo gravando. Eu não entro desde o dia que eu conseguir a galanga lá para fazer o negócio da mulher. Até hoje. Vamos começar aqui, vendo qual vai ser o nosso prêmio, né? O nosso negócio. O que é isso? Dá para ficar girando aqui? Beleza, vamos ver o nosso prêmio. A gente sempre consegue alguma coisa, né? E nada, não tem nada de novo. Estava olhando aqui no outro vídeo, que teve quatro comentários. Um deles era sobre Covid. Mas a maioria falou loft. Duas pessoas, no caso. E vai ser loft, gente. Eu só não tenho certeza ainda se eu vou fazer isso hoje, se eu vou fazer isso aos poucos, porque a gente está com dinheiro, né? Que então aqui, ó, a gente vai conseguir... Não era galanga, né? Era ginseng? Vixe, eu nem sei. Era galanga, eu acho. O que eu tenho que fazer? Ah, chá com galanga, leite e caramelo. Então vamos fazer. Chá, galanga, leite e caramelo. Cadê ela? Gente, eu estou fazendo esse vídeo contra as minhas próprias regras, tá? Porque normalmente eu só faço um vídeo de uma série quando a anterior tem no mínimo 100 views. E essa está com 94. Se esse vídeo agora, de My Café, não atingir 100 views, eu não vou fazer mais outro vídeo, tá, gente? Vai encerrar a série e só vai ter outro vídeo quando esse tiver 100 views. Que não quero falar com esse véio. Cadê ela? Ah, ela está aqui. Ela chegou, ela chegou. Aqui está essa chá com galanga, leite e caramelo. Obrigado. Obrigada, mas tudo bem. Lembrando que eu estou completamente perdida nessa história, porque eu não li as coisas. Agora a gente está lendo. Minha vizinha é fascinada por bonsai. Você conhece aquelas pequenas árvores anãs? Pequenas árvores anãs. De algum modo, o animal entrou no jardim e sentou em cima da melhor árvore da coleção. Deixe-me ver as anotações. Uma cerejeira estilo Fukimagashi. Eu vou pesquisar isso. Gente, existe de verdade? Vocês estão vendo? Parece que levou uma ventania e foi embora. Então você descobriu como a vaca foi parar lá? Não. Embora, tem uma teoria. Qual seria? Poderia a vaca apenas ter se perdido e confundiu o seu curral com o jardim da sua vizinha? Quem que é minha vizinha? No entanto, há apenas um problema com isso. Como a vaca chegou até o jardim, ela está cercada por cerca de 1,5m de altura. Parece que tem mais coisas necessárias que você possa ver. Sim, mas eu acho que cheguei no beco sem saída. O que mais disse o Watson? Ele me ensinou algo sobre uma piscina sendo inundada. Gente, eu estou perdida nessa história. Tá, eu tenho que falar com o Holmes. Ganhei muitos tios pês. Só que eu estou perdida nessa história. Calma, vamos ler aqui. É, de fato, a gente não sabe mesmo da vaca. Quem que descobriu o detalhe da vaca? Gente, eu não sei de onde veio o caso da vaca, mas enfim. Eu preciso falar com o policial. Tivemos um chamado anônimo na delegacia. Como você se lembra, naquele momento o telefone estava tocando fora do gancho. Alguém estava ligando e nos incomodando por alguma razão. Então ouvimos o endereço do prefeito. Entendemos exatamente que era sério. Algo alagou, alguém estava se afogando. Corremos para lá com nossas cidades ligadas. Dirigimos até a casa do prefeito, batemos na porta, mas ninguém respondeu. Começamos a suspeitar e ouvir com cuidado. Então ouvimos algo cair na água e borbulhar. Então roubamos a porta e entramos na casa com armas em punho. Havia vapor em todo lugar. Visibilidade zero. Sentimos alguém. Então hoje afirmamos. E era o querido prefeito. Nada, não aconteceu nada, gente. Não é nada. Essa história não é nada. Enfim, está rolando uma treta. Que a vaca apareceu no jardim de alguém. E ninguém sabe de onde veio. No mesmo momento alguém ligou para a casa do prefeito. Foi isso que eu entendi. Alguém ligou falando uma denúncia para a casa do prefeito para meio que sumir com os policiais. Ok, agora que todo mundo foi embora, a gente vai começar a construir nosso loft. Vamos lá. Loft. O que a gente tem que mudar? Vamos mudar o assoalho primeiro. Agora papel de parede. E a gente vai gastar todo o nosso dinheiro. Tá? Até não tiver mais dinheiro. E é isso. Aê. Já mudamos algumas coisas. Deixa eu vender aqui com a mulher. Hum, compra algumas mobílias. Nossa, e isso? Pode comprar. Estou vendendo tudo para ela. Isso aqui tem que pôr? Não, né? Bancada. Nossa, mas tem que ficar pegando um por um assim? Não, não é possível, gente. Não é possível. Isso é trabalho escravo. Eu já venho. Vou fazer todas as bancadas. Sério, a construção desse jogo é horrível. As ferramentas de construção são péssimas. Fica voltando para o canto. Tipo, o jogo é tão bonito, tão bem desenhado, sabe? Mas é péssimo nisso. Se você gosta de construir, você não vai querer ficar construindo esse jogo, sério. Não é bem construir, né? É decorar. Mas olha... Meu Deus, é uma hora para arrumar isso daqui. Ai, troquei todas as bancadas. Olha, essa pessoa quer alguma coisa aqui. O que ela quer? Latte com caramelo. A gente já tem o latte aqui. Então, isso não é latte, né? Isso é caputino. Vamos ver se ela descobriu. A fala chamada sobre a piscina e outros pequenos eventos vieram do mesmo lugar da cidade. Ele roubou o meu latte. Eu desisto. Eu não quero. A gente já começou a mudar no seu café. E eu quero entender esse mistério da vaca. Que vaca é essa? Da onde surgiu? Isso que eu não lembro. Se alguém lembra, me fala. Porque eu não lembro. Se você está gostando, não deixa de deixar o seu like. De se inscrever no canal. De compartilhar esse vídeo. Lembrando que só vai ter o quinto My Café se esse tiver 100 views. Tchau! 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 Tchau!